Sejam bem-vindos ao nosso bar, sejam bem-vindos ao Grog, sejam bem-vindos ao nosso Speakeasy. Hoje eu tenho uma convidada super especial que gosta de bebidas mais frescas e levemente adocicadas. Tem predileção também por gin ou vodka. E a convidada é a Ná Cardoso e para ela eu preparei um long drink super refrescante, leve e colorido. Vai ser feito com London Essence, gin, xarope teiser de orgite e de cranberry. Espero que ela goste, o coquetel está lindo e a noite vai ser muito boa. Fala pessoal, estamos começando aqui um Grog, eu e o Ti, junto com o Dan. Sou eu. E a gente vai receber aqui a Ná Cardoso no nosso Speakeasy e para comandar as nossas bebidas a gente tem também a presença ilustre e notória do nosso ogro. Ná, está prontinho aqui, posso finalizar, mandar um drink para vocês aí? Já quero, estou eu. Sério? Já manda a primeira aí. Olha, tem uma receitinha bem simples aqui, eu vou conceder uma gentileza que talvez eu jamais tenha feito. Você vai poder escolher o nome do seu drink, mas eu tenho direito ao veto. Fechou? Entendi, beleza. Você é o criador. Então, quanto o Diogrão prepara, o Diogrão, para quem não sabe, é campeão do World Class, foi eleito o melhor bartender do Brasil. E vai trazer uns drinks de qualidade aqui para a gente beber. E antes de qualquer coisa, eu queria também agradecer os nossos patrocinadores. Hoje, quem está patrocinando a gente é a London Essence, uma tônica sensacional, junto com o Teisset. Os xaropes de todos os sabores aí que vão colorir e saborizar um pouco os nossos drinks. Mas indo agora para o nosso papo, Dan, o que você quer saber da Natália? Pô, vamos lá. Estou animado, gente, de estar aqui no podcast de vocês. Inclusive, que belo bar, não é mesmo? Estou bonito, né? Bonito, bonito. A altura dos nossos convidados, né? Gostei, é, isso aí, gente, outra vibe. Quando você começou, era tudo mato na internet. Era tudo mato. E eu vi que agora você completou 10 anos de Instagram. 10 anos. E a gente se conhece há mais tempo que isso, tem noção? Faz mais tempo. Nós todos aqui, é muito tempo. Sim. As épocas de showzinhos. Nossa. A gente acompanhou a Natália desbravando o mato na internet. Era mais má, é, estava calma. Dinossauros. Desbravando. Realmente. E aí, como é fazer 10 anos nisso? Nossa, 10 anos no Instagram, porque antes mesmo no Instagram já tinha a história, né? Olha lá quem chegou. Muito obrigado. Tá bonito, hein? Nossa, peraí. Nossa, você acertou no gosto. Assim, ó. É a minha cara. Dei a dica, né? Fechou. Nossa, que delícia. Dio Grão, fala pra gente no microfone o que que é esse drink. É, o que que é? Fiquei curiosa. A Ná falou que gostava de gin ou de vodka, né? Então eu escolhi um gin, London Dry. Ele tem xarope orguite, que é um xarope de amêndoas, né? Mais amendoado. E limão, fazendo um sourzinho embaixo. Um toquezinho de tônica pra trazer uma leveza, uma diluição. E finalizado com xaropinho terceiro de cranberry. Nossa. Sensacional. Fácil de gostar, cara. Fácil de gostar. E tá bem fresco, assim. Bem, tipo, quase frozen. Não, dá uma olhada no copo. Tá tipo canela de pedreiro, assim. Então saúde. Saúde. Continua, Ná. Vamos lá. Saúde. Então, mesmo antes do Instagram, né? Porque completei 10 anos agora na plataforma, mas já tinha muita história, né? Muita coisa pra chegar até o Instagram. Ainda não era profissão. Tudo isso que a gente vê hoje, né? Toda a questão de criadores e trabalhar com internet, as marcas, enfim. Isso ainda não era. Acho que antes do Instagram era o Twitter até, né? Era muito Twitter. Muito Twitter. Eu vim ainda da época do Orkut. O Orkut tinha a questão dos fakes, assim, né? Muita gente usava minhas fotos pra se passarem por mim. Ou tipo, ah, criar as comunidades. Enfim. E aí, quando eu migrei pro Twitter, um público já me seguia dali, então. Então, mas o Twitter era outra vibe também. Não é o que o Twitter é hoje, não é o que o Instagram também é... Tudo mudou, né? Realmente. Porque eu lembro do termo twitteira. Twitteira. Na época eu trabalhava com a Gabi Lopes. Nossa. É, a Gabi. E a Gabi se intitulava uma twitteira. Depois migrou pra It Girl. É, It Girl. Depois foi o formador de opinião online. Depois foi o formador de opinião online. Depois foi o formador de opinião online. A gente viveu tudo isso. Até hoje ser o influencer, né? É. Tipo, o Pokémon vai evoluindo. Vai evoluindo. Daqui 5, 10 anos sabe lá como, né? Foi isso mesmo. Mas é isso. Nossa, It Girl. Nem eu lembrava agora. It Girl. É, eu lembro bem disso. It Girl. É tipo, tem um filme. Eu achei. Não, Dan. Não, calma aí. É. Não. Calma aí. Lá vem. Olha lá. Nem tava preparado pra mostrar isso aqui. Nem me programei. Olha isso aqui. O flyer. Cadê? Que eu mandei pro Pedro ontem. Uma presença VIP no show da Cine. Caraca. Com as Yes Girls. Yes Rockfest. Music Fest. Olha isso aqui. Puta, isso era sensacional. Gente, sim. Fazíamos presença. Quem tava mais no show? Olha, é. Replay, esse que é de side. Mesh, Cine, né? Vocês, óbvio. Aí, Manu Gavassi. E as meninas. Vamos falar dela também. Gil Ancelotti, Gabi Lopes. A Bu, a Fernanda Palma. Presenças VIP. Hoje, basicamente assim, o cara que fez esse show deve falar pra todo mundo. Olha as presenças VIPs que tinham pra fazer o show do tipo assim. Hoje, se for fazer uma presença VIP dessa, você tem que fechar o Empire State, né? É bizarro. E já tinha muito público. É que vinha realmente do Twitter, né? A gente tava falando do Twitter e ali foi quando tudo mais começou ainda, mas não era, tipo, a profissão. Era só, tipo, ah, e as meninas, os colírios, né? Enfim, a gente conhece o Dudu, o Emilinho, né? Todo mundo. Então, tem muita história, tem muito chão, assim, de muitas coisas. A Twitch Can, lembra que eram as lives do Twitter? Total. Tipo, bizarro. E aí, esses 10 anos de Instagram, né? Quando eu cheguei no Instagram, realmente, tipo, era tudo mato. Não tinha essa coisa toda que a gente vê hoje, esse jeito de olhar pra cedos como uma ferramenta de trabalho. Sim, e tinha umas molduras muito feias, assim. Não, tipo, era tudo... Era foto quadrada. Quadradona. É, o Instagram todo era azul. Do iPhone 4, né? iPhone 4. Aquela foto que qualquer luzinha já explorava. É, e aqueles filtros básicos que ainda até tem, assim, mas assim, era muito, né? Limitado em várias coisas. Vídeo demorou muito tempo, acho que 3, 4 anos. Lá pra 2014, só que a plataforma liberou vídeo. E hoje, assim, vídeo é, tipo, caraca, é a coisa da plataforma, né? Então, é muito gratificante olhar pra isso e falar, mano, já vivi muita coisa, sabe? E eu tô nessa estrada há muito tempo. E pra chegar onde eu tô, tem, né, muita consistência, tem muita credibilidade, tem um trabalho gigante por trás, assim, de dedicação. Então, é isso, assim. E aí, você olhar e falar, nossa, da hora. Em que momento que você percebeu, assim, tipo, puta, é isso que eu vou fazer, né? Então, é, lá pra 2013, mais ou menos, 2014, que meu pai, foi meu pai, assim, até hoje quem é empresário é minha mãe, né? Mas meu pai, que primeiro olhou e falou, na, você já viu rolando, tal, coisa de blog, tá começando. E tem marca que até paga, eu, paga, não. Como assim, paga, de repente é bizarro, né? Paga, né? Assim, é tipo, patrocínio pra pessoa falar que usa, que veste aquilo. Como assim? A gente foi pesquisar a fundo e a gente descobriu pessoas que trabalhavam com isso, que eram assessores, né? Pessoas que estavam realmente também entendendo o que era isso, né? Mas que já tinham uma noção mais do que meus pais. É, exato. E aí a gente foi até a Uberlândia, ter uma reunião com essa pessoa que falou, meu Deus, a Ná já é, tipo, uma pessoa que a gente tem que super lapidar, ela já tem muita história, tal, já tem um número de seguidores relevante, porque pra época, por exemplo, 15 mil no Twitter era, tipo, 10 milhões que é hoje, entendeu? Tipo, é bizarro, assim, muito doido. E aí ela falou, não, a Ná já tem, além da plataforma, já ter os seguidores X e Y, ela tem essa V, eu sempre gostei muito, né? Fazer teatro, fazer publicidade, propaganda, sempre gostei de comunicação, assim. E sempre gostei de estar na frente das câmeras, enfim, me relacionando, me comunicando. E aí, olha, vamos fazer disso realmente um lance, assim, o seu trabalho. E eu só, tipo, tá bom, vamos aí. Isso era nova, né? Era nova, assim, eu entrei no Instagram com 18, então era isso aí, 18 da 9. E por aí. Eu tava saindo do colégio, meio que entrando na faculdade. É, tava, tava entrando na faculdade, eu tava no segundo ano da faculdade, quando comecei a profissionalizar. Tanto que eu tranquei na época, e aí meu pai... Você fazia faculdade de quê? Pra publicidade. Publicidade, publicidade. É, aí eu tava no segundo ano, indo pro terceiro pra estagiar, que é o ano que a gente mais, né, começa a estagiar e tal. E aí meu pai falou, não, acho que agora se dedica, se a gente ver que não der certo daqui um tempinho, o ano que vem você já volta, assim, sabe? Porque a gente realmente ia fazer um trabalho de se dedicar praquilo. Tá vendo? Enquanto você tá procurando estágio, a Natália, ao invés de procurar estágio, tava contratando estagiário já. E eu é, olha lá. E hoje, na minha equipe, eu tenho estagiários, assim, pessoas, inclusive o Tiago me indicou pessoas, fez entrevista. Dessa área que eu trabalhava, assim, eu trabalhava, que eu estudava. Então, é isso, assim, eu comecei a ver que aquilo podia realmente virar uma ferramenta. Porque não tinha isso, que hoje as pessoas fazem curso pra, quero ser criadora, eu quero ter a minha mídia voltada pro meu trabalho, pra minha empresa, pra desenvolver isso e isso. Então era uma coisa que a gente também tava surfando, a gente tava entendendo os modelos, as ferramentas, os formatos. Então, começou ali, assim. Aí as marcas também, até hoje tem marcas que ainda não sabem trabalhar, né? Sim, com certeza. Então, pensa na época, era muito, assim, o novo, né? O desconhecido, era tipo, e agora? Ainda que hoje isso já seja muito mais consolidado, já flua, ainda assim eu acredito que seja constantemente mutável, né? Tipo, constantemente, o tipo de mídia que é, tipo, o tipo de public post que você fazia às vezes há dois anos atrás, que é totalmente diferente de outro, que muda o formato. E até, por exemplo, Snapchat, gente, Snapchat, assim, eu era bombadaço no Snapchat, era uma coisa, tipo, febre e tarará, assim, tipo, e jamais imaginei que o Snapchat ia acabar. Pois é. Entendeu? A gente não sabe também. Sei lá, agora o TikTok chegou. Isso que eu ia perguntar, como que funciona? Caramba, o Instagram tá tendo que dar os... Eu ia perguntar isso. Como funciona quando surge, porque é meio que uma aposta, tipo, surge um novo aplicativo, igual já surgiram vários, Clubhouse, aliás, a gente fez uma sala. Nossa, a gente fez várias salas. Tipo, Clubhouse, TikTok, e já surgiram vários outros. Você tem esse faro, como faz, por exemplo, pra falar, não, preciso investir nisso, porque ao mesmo tempo também você não pode perder ali o bonde andando, né? Como que faz pra ter essa... Olha, eu sempre fui muito 360, né, graus, assim. Sempre fui presente em todas as redes, porque eu sempre vi que aquilo faz parte de quem eu sou da minha rede. Me expandir, tá ali, saber me reinventar. Tem coisas que, claro, que eu olho e falo, isso aqui tem a ver comigo? Tipo, ah, o YouTube uma época começou a fazer mais umas coisas que, tipo, não acho o meu perfil, não vou fazer isso por like, por visualização, tal, sabe? Eu tive reuniões com o YouTube ou com outras pessoas que, tipo, ó, agora o momento é banheira de Nutella. Você tá brincando? Não, assim, sabe, tipo, dando um exemplo, né? Uma referência assim, ó, agora que tá bombando é essas coisas um pouco mais assim, assado. Eu falei, putz, mas não é meu perfil. Claro que, ou entrar numa rede social nova, eu acho que tem que, é uma necessidade de um criador hoje, porque você tem que tá por dentro das tendências. Mas eu acho que o meu lance é, tipo assim, tá, eu vou entrar, mas eu preciso, por exemplo, do TikTok. Eu adoro, assim, a vibe do TikTok, mas eu não preciso fazer dança pra dizer que eu vou bombar no TikTok. Eu posso fazer, sei lá, receita, tu falou qualquer coisa. Posso fazer look, posso fazer... Nossa, dicas de salão é o quê? A gente não precisa seguir a trend só porque isso. Eu acho que é só realmente encontrar o nosso jeito de fazer aquilo dentro da plataforma. Tipo, Clubhouse, quando surgiu eu falei, meu Deus, claro que dá aquele negócio. Eu falo, meu putz, meu Deus. Mas uma rede pra alimentar, pra cuidar. Claro que dá um negócio, né? Tipo, mano, não posso ficar pra trás. Aquele fear, né? E sempre quando aparece a galera exagera muito, né? Porque o Clubhouse, quando chegou, na primeira semana, era... Caraca! Eu não tava entendendo nada o que tava acontecendo. Não, era tipo assim, o cara dando convite no Clubhouse como se estivesse passando o negócio. É, exatamente. Tipo, ó, tem dois convites aqui, hein, velho? Tá ligado? Tipo, fala pra mim. Sabe, o negócio é amor. É, aparecia lá a pessoa que te convidou até aqui. É, exatamente. Não, sim, entendi. Tinha galera vendendo convite, tá ligado? E galera comprando. E você não sabe se vai, não vai virar. Ali tava, tipo, caramba, bombando e tal. E você nunca sabe. É legal você tá se introduzindo, tá se reinventando. Mas tem que tá sempre de olho e pensando na credibilidade, na consistência. Porque falando da minha história, se eu não olho pra isso, tipo, eu vou me perder num negócio, entendeu? E as marcas que eu trabalho, as grandes marcas que eu trabalho hoje, e o público que tá fiel comigo, tem gente que tá, assim, 15 anos comigo, entendeu? E é porque elas veem coisas em mim que talvez eu não vejo, né? É uma verdade, né? É, essa essência, é verdade. Cara, isso é muito louco também. É trabalhar com seriedade, assim. Não posso deixar de dizer que isso é o meu trabalho, assim, né? Sim. Não, e eu acho que um grande mérito seu é justamente essa perenidade, né? Com 15 anos na internet, 10 anos de Instagram. Sim. É, no ápice, né? Mantendo a sua base de audiência e renovando e mantendo. Então, assim, porque bem ou mal, você vê aí diversos casos da pessoa que estoura por determinada trend, porque fez um vídeo que hypou, porque fez uma coisa ou outra. Mas isso vai perdurar, né? O conteúdo vai acabando. E você, há 10 anos fazendo isso todo dia, você já falou, pra todo mundo que te acompanha, qual a sua comida favorita, qual a sua cor favorita, música que você gosta. E mesmo assim, você encontra conteúdo no dia a dia pra abastecer isso. Às vezes não, dá bastante tilt na cabeça. E aí, como que é isso? Porque, assim, quem te conhece sabe que não é um personagem. Que você é você mesmo. Tipo, a gente te conhece, a gente sabe que você, no story, é exatamente a Natália na mesa do bar. Igual tá aqui com a gente, apesar de estar gravando. Olha, tem coisas, às vezes, eu não fico uma sozinha louca nos stories, assim. Bebido, eu tô aqui bebendo com você. Não precisa mostrar. A Natália Cardoso está aqui bebendo com você. Sem dúvida. Mas, assim, ao mesmo tempo, como que é esse merge, né? Essa mescla de você viver a sua vida pessoal com você estar trabalhando? Porque, de vez ou outra, você tá mostrando ali o que você tá tomando de café da manhã. E é, tipo, a sua vida pessoal. Mas, ao mesmo tempo, é um trabalho você fazer isso. Porque o seu público tá esperando ver o que você tá fazendo e tal. Tipo, assim... É, acho que essa é uma das mais dificuldades, assim. Acho que hoje, até falando com amigas minhas que também seguem a mesma profissão e tal. É saber o momento em que divide. Agora é o trabalho. Agora é o lazer. Porque eu estando aqui, sei lá, rodando a timeline, assim, rolando o feed, eu tô trabalhando, porque eu tô querendo ver o que tá rolando. Eu tô só, tipo, a Natália... Uhum. Fusta na vida. É difícil, tipo... Mas, por exemplo, alguma vez, algumas amigas suas já chegaram, Pô, Natália, agora você dá um tempo aí de postar, assim... Olha, quem mais... Quem mais já foi, assim, mas acho que hoje eu tô encontrando um lugar mais de realmente reconhecer que... Eu sinto que agora... Antes eu tinha essa conversa de tudo eu preciso estar postando, mostrando... Tudo, assim. Aí, agora, não. O Pedro me deu muitos toques em relação a isso, assim. Porque, tipo, Nena, você percebe o quanto isso te consome? Mas você não tem que nem... É um trabalho CLT, sei lá. Que eu pego, começo 9 e saio 7. Depois... Não, é tipo assim... 10 horas da noite eu tô... Nossa, mas eu preciso gravar isso aqui. Nossa, eu preciso fazer isso aqui, Nena. Eu tenho que gravar, gravar, gravar. Aí fica... Então, amigas minhas, assim... Super entendem o meu trabalho. E quando eu tô hoje em dia com elas e tal, eu não tenho essa coisa, tipo... Elas estão aqui e ficam... Ah, legal. Quando eu faço isso, eu... Nossa. Cagada, assim, sabe? Tipo, até eu falo... Opa, até às vezes a gente tá numa mesa... Até as minhas podem estar mesmo. Mesmo que elas não trabalhem com isso. Eu falo... Gente, vamos falar até... Eu como é a mãe, a gente olha pra uma mesa esses dias falando... Os quatro da mesa estavam, tipo... Celular. Nossa, dá até um negócio. Porque as pessoas não... Às vezes não se comunicam mais, assim. Porque tá ali. Elas estão se comunicando no WhatsApp, mas não com quem tá na frente. Com quem tá na presença, né? Mas saber dividir é uma coisa... Eu acho que... Com certeza... Acho não. Com certeza por conta da pandemia. Desde o ano passado, muita coisa mudou pra mim, assim, de significado, de cobranças minhas. Claro que eu continuo sendo a pessoa que me cobra de trabalho. Mas agora eu consigo passar um final de semana falando... Mano, foda-se. Vou curtir, vou beber, vou ficar aqui namorando e não vou postar nada, sabe? Tem... Às vezes... Ai, vou postar um palmeirão, que negócio... Mas às vezes eu tinha... Não, não, preciso fazer conteúdo falado. Preciso nananã. Preciso tatatã. E tem final de semana que às vezes eu vou postar um stories, olha lá, assim, sabe? E antes eu era, tipo... Eu não postei nada. Não, e às vezes eu tirava uma pira que você, tipo... Meu Deus. Eu tô... O dia inteiro sem olhar pro Instagram. Não sei o que tá acontecendo, preciso ver. Você fica nessa loucura, assim, também. É, eu lembro até de uma primeira vez que eu fiquei, assim, um dia inteiro sem ver na internet. Um dia inteiro, que parece... Meu Deus. Com o Pedro mesmo, a gente foi pro interior, na casa da irmã dele e tal, a internet lá. Tinha até um gerador de 4G, mas não tinha Wi-Fi. E eu fiquei assim, ó... Isso assim, há anos atrás eu me tremia. Eu falei, que coisa horrível. Eu não quero isso pra mim, sabe? Tem que ser prazeroso, tem que ser gostoso. Mas é isso, a gente tá numa geração, numa coisa que dá até medo, assim. Mas é que o celular, ele vira meio que uma extensão do seu corpo. É, você não percebe. Tipo, parece que é meio que um... Você vai acordar, tipo, é isso. Literalmente um HD externo do seu cérebro. Vai dormir quando você olha, né? É, é visão. Tipo, agenda, enfim, tudo. Eu tenho também um pouco dessa pira, mas por conta do trabalho, né? Mas ao mesmo tempo eu, pelo menos, aprendi a aceitar isso. Porque antes eu tinha um pouco dessa pira de, tipo... Pô, velho, eu tô de férias, vou ficar tentando falar de trabalho e tal. Mas às vezes olha sob uma outra ótica, né? Tipo, cara, é o meu trabalho, que bom que eu tenho isso aqui. Que eu posso estar nas minhas férias longe daqui e continuar tocando, né? Tipo, eu lembro do episódio, tava passando as férias em Mônaco, tomando um... Nossa, isso é muito... Ah, em Mônaco. Tomando um dry martini... Nossa, imagina uma cena de filme, Ti. Mexido, não batido, né? Caraca, moleque. Não, tava no cassino de Monte Carlo do 007, sou pirado em 007. Só melhora cada frase. E eu tava... É, agora tô imaginando o Ti de James Bond, assim. Não, mas eu tava me sentindo exatamente assim. Eu pirado em 007, esperei a vida inteira pra poder conquistar isso. Falar, cara, tô em Mônaco, tomando um dry martini preparado com cascas de limão, vodka, mexido, não batido. Sentindo o James Bond ali, pim, começa a pingar o celular, B.O. do trabalho. Aí eu tinha duas opções, tipo, mano, ficar muito... Porque eu tinha que resolver, não tinha como eu abster isso. Eu tinha duas opções, falar tipo, pô, que bosta que eu tô resolvendo isso, ou tipo, meu trabalho me fez estar aqui. Deixa eu dar esse pontinho pra ele também. É quase, tipo, que a gente tem essa coisa, né, da aprovação. É uma coisa do ser humano, né, tipo, quem não gosta de se sentir, tipo, validado pelo que a gente faz, ou reconhecido pelo nosso trabalho, né, tem essa coisa, tipo... Mesmo que às vezes é, tipo, alimentar o ego, é gostoso. Às vezes, né, tipo assim, como não? Então, às vezes, até a gente brinca, às vezes, nossa, se eu não... Se eu vou pra academia hoje e não postar, tem aquela coisa, né? Tipo, aí de um tempo pra cá, eu falei, nossa, mas eu não preciso mostrar toda a hora que eu tô, assim, né, tipo assim, pra qualquer outra situação. Mas às vezes é bom, sim, porque mexe com a nossa autoestima, mexe com... Tá pronto? Ó lá. Eu vou estragar isso aqui, cara, eu vou pedir uma pausa. Esse é o melhor barulho que tem, cara. Tem um barulho que a gente quer ouvir nesse programa, né, é isso. Tô curioso já pra ver o próximo drink. Vê não, né, bebê? Tá bonito, hein, bicho? O que que é isso aí, ô grão? Fala pra gente. Cara, esse aqui é uma releitura de um drink que chamava Belezinha. Drink popular, assim, da galera, que leva gin, pêssego, limão, né, e soda. Aqui a gente vai fazer ele baixo, o corpo alcoólico de médio leve, assim, né? Bem simples ele, com uma esfera de gelo pra manter a diluição quietinha por mais tempo, tá? Vou botar um raminho da alecinha aqui. Aliás, hoje o ogrão tá acompanhado do Ricardo, que é embaixador aí da Teixeira e da Lom, um dos nossos patrocinadores, que tá dando uma mão... Que chique, hein, ogrão? Tem um barbeque desse nível. Vamos fazer uma pausa aí no álcool, vamos servir a London Essence de Grapefruit Alecrim. Então ela tem, realmente, essas notas aí das essências do alecrim. E também vamos dar uma defumadinha aí no alecrim, igual o ogrão tá fazendo aqui, pra ainda acentuar esse sabor aí pra vocês. Faz uma pausa, limpa o paladar pro próximo. Gosto muito de alecrim. Eu me senti muito fino aqui nesse programa. Ai, então eu não quero ir embora. Fui defumado, porque meu vape caiu aqui, velho. Olha lá. Caraca. Cadê? Segue o jogo, depois eu acho. Muito bom. Iona, uma dúvida, cara. Você, aos poucos, foi alçando voos maiores. E quando que foi, assim, um momento, tipo, ou uma lembrança, não necessariamente a primeira vez, mas que você realizou, assim, falou, mano, tipo... Nossa. Aquela batidinha, assim, ó. É, exatamente. Entendeu, entendeu? Todo ritual. Mas qual foi o momento que você realizou, assim, que você falou, mano, tipo, eu tô ganhando pra fazer isso, ou, tipo, olha o que eu tô vivendo, olha com quem eu tô, tipo, qual foi uma memória que você tem, assim, tipo, que o seu trabalho te levou lá, sabe? Olha, a primeira, assim, juro que eu não... Não, não precisa ser a primeira. A primeira que vem é a sua mente. Mas sabia que eu tenho isso muito? E eu, é uma conversa que eu tenho muito com a minha mãe, que é a minha empresária, Cris. E muito uma conversa que eu tenho com o Pedro. Porque, mesmo depois de tantos anos, com tantas coisas que eu já conquistei, a gente não pode deixar isso cair, sabe, com uma normalidade, assim. A gente tem que olhar e falar, quer dizer, sei lá, chega a marca X, tal, lá, lá, bizarro, internacional. Aí eu vou fazer... Não, mano, é a marca tal. Às vezes a gente não pode esquecer desse lugar, sabe? Porque parece que a gente vai... Ah, não, não faço tanto marca. Não, eu falo marca ou qualquer outra conquista que eu tenha dentro da minha profissão, sabe? Você se tocou. Cara, eu tô aqui, sei lá, nos estúdios, tal. Eu tô, tipo, num evento em Las Vegas. Ah, eu tive muitos cliques, assim. Mas uma das coisas, assim, é quando eu fui no estúdio da Pixar. E eu fui uma das poucas criadoras, nem sei quantos já foram, mas foram poucos, assim. E dos primeiros, aí no estúdio da Pixar. E eu falei, gente, eu tô aqui convidada pelos caras e, tipo, vendo, mano, toda a criação numa parada que faz parte da vida de todo mundo, assim, sabe? É muito bizarro, assim. Assim como... Ai, tem muita coisa. Eu, tipo, trabalho muito com a Disney, assim. É uma das marcas que eu falo, mano... E são os caras lá de fora que aprovam o meu nome, entendeu? E falam, mano, que da hora, assim. Eu me atrelar com uma marca. Eles me atrelaram com a minha marca, né? Na Cardoso é, tipo, da hora, assim, sabe? Eu viajar e fazer o tanto de premieres, né? World Premier, que são as premieres mundiais. É, eu lembro que teve um ano que você foi, sei lá, oito vezes pra Londres. É, tipo, assim, isso tudo num ano por conta de trabalho. Eu nunca fui pra Los Angeles eu pagando a passeio. Às quinze... Eu fui dezesseis... Isso aí, catorze ou quinze, a trabalho. E a maioria com o Disney. E, assim, só que era meu sonho viajar pra Los Angeles, por exemplo. No mesmo ano, não. Tipo, no mesmo ano, assim... Teve um mês, por exemplo, que eu viajei quase três meses. Eu podia ter ficado direto, entendeu? Mas, tipo... Era meu sonho conhecer Los Angeles de adolescência. E, tipo, quando eu imaginar que eu tava, assim, ó... Viajando a trabalho... O reconhecimento é muito doido, assim. Então, eu não deixo isso cair, assim, no normal, né? Na coisa do... É isso, assim. Parecer que é mais um. Eu acho que você deve ter vivido isso. Tipo, olhar e falar... Mano, se essa marca chegou até aqui... É mérito nosso, assim. Você olha no espelho e entra até aquela musiquinha do Nélia, né? Isso. Vai, cara. Não, tipo... Sempre esses cliques vêm, assim, sabe? Tipo, eu olho pra isso e... Gratidão mesmo, sabe? Você viveu isso também, né, Dan? Pô, o Dan foi pro Grammy, tá ligado? Indicado o Grammy. Você tem que se beliscar, às vezes, porque parece que nem é com a gente que aquilo tá acontecendo, né? Não, você fica, tipo, meio deslumbradaço, assim. Você fala, cara, chegamos aí. Pelo menos estamos aqui. É, sim. Não importa o resultado. Eu dei World Class, cara, que eu cheguei no México e eu tava no Four Seasons com a minha cara estampada, tipo... Porque o hotel, o Four Seasons na cidade do México, ele é tipo uma vila, assim, sabe? Um quadradão. E aí os caras projetaram a cara dos campeões na parede. Eu juro que ali que caiu a ficha que eu tava fazendo alguma coisa muito grande, saca? Que eu olhei assim, eu falei, caraca, velho, caraca, minha cara tá, tipo, num hotel desse. Eu tô me sentindo um merda aqui, né? Porque um foi pro Grammy, o outro foi pro... Ah, Thiago, para! Você tava em Mônaco, ô, não enche, né? O cara acabou de falar, velho, porra. Teve umas férias que eu estava em Mônaco, no cassino de Monte Carlo, me senti... Para, não, para, para, para. Estava gastando que você já ganhou, Thiago. Mas a gente tava trabalhando, a gente tava trabalhando, você tava curtindo. Eu tinha a cara nem estampada em lugar nenhum, meu nome, nem foi nenhuma. A única vez que chegava meu nome era pra cobrar ali, eu ia pagar o hotel, não sei o que lá. Mas isso você falou das marcas, né? Tipo, ah, da Pixar, atrelar o nome dela ao seu. Cara, isso também deve ser uma pegada muito louca, porque no final das contas, você acaba associando a sua imagem àquela marca e a marca também associando a imagem dela a uma pessoa. Isso parece muito perigoso também, né? Tipo, por isso tem que ser um trabalho, e eu sei que é porque eu acompanho. É, tem uma super curadoria, né? Tipo, a marca chegar até ali. Porque, cara, a marca contratar um influenciador que daqui a pouco faz alguma merda, é cancelado, E fere diretamente a imagem da marca. E vice-versa. A gente já viu muito disso, né? Você fecha com uma marca, às vezes, não tão com uma credibilidade ou tão conhecida, que também, às vezes, descobre um podre muito forte dela que pode acarretar na sua imagem. Como que funciona, por exemplo, esse filtro? Que eu sei que você faz, mas como que você faz esse filtro para saber se esse job vale e se daqui nem por todo o dinheiro do mundo, sabe? Olha, minha mãe, né, Cris, ela é bem cuidadosa com isso. A gente sempre está de olho, né, na... É que a maioria das marcas hoje que eu trabalho, muitas marcas não fecham só um post, um negócio pontual. A gente faz um namoro, a gente faz um casamento, já fecha um semestre. Então, tem um relacionamento, tem uma história. Hoje, são poucas marcas que eu faço coisas pontuais e tchau, assim. E aí, essas marcas, a gente já tem realmente conhecimento, assim, de quem são, o que eles pregam, né? Tem toda essa coisa. E uns anos atrás, tô tão lembrado, recente, tiveram casos, assim, de criadores de conteúdo que a marca, as marcas tiveram... Opa, realmente é perigoso pra eles. E também, a gente tem que pensar, do nosso lado, que também a gente tem que tomar cuidado com as marcas, com o que elas pregam, com o que elas acreditam. Já tive casos de marcas que, até então, quando eu entrei em contato, era uma coisa, depois elas começaram a se relacionar com ideais que não são meios. Aí, a gente já deu aquela cortada. Até quando tem isso de grupo, né? Chega a proposta, eu corto, apaguei coisas do meu fiche, falei, ó, beijo, não tem nada a ver comigo, não é o que eu acredito. Mas, né, isso, ideais, né? Até porque também, bem ou mal, às vezes tem até um terceiro elemento que pode ser um outro influenciador. Então, às vezes, é uma campanha que é você e mais três pessoas e essas outras três pessoas... Isso comigo nunca aconteceu, sabia? Ah? Não. Puta, que bom. Eu até... Não vou falar que é só, acho que é bom trabalho. Não sei, é engraçado, não aconteceu, mas até com alguma pessoa semana passada, falaram, ah, rejeitei uma campanha porque era eu e a pessoa tal e a gente não tem relacionamento. No máximo, isso é, tipo, falar, mas vocês querem que a gente fija que nós somos amigas? Nós não nos conhecemos, não que a gente tem treta nem nada, é só, assim, a galera da internet sabe que a gente não tem um relacionamento. Tipo, amigo secreto, tal, fulana deu presente. Assim, ó, gente, nunca viram a gente... Eu nem sigo ela ou ela não me sai. Não por problema, é só... A gente tem que ajudar também as marcas a enxergarem isso, assim, né, a famosa cocriação. E os recebidos? Os recebidos. É, porque você recebe muitos recebidos, alguns que fazem parte. Já teve alguma coisa muito bizarra, assim. É, o que eu queria saber, tipo... Olha... Que chega, né? Que chega. Tipo, você não tem controle sobre isso. Hoje em dia não chega mais... É, porque antes eu tinha uma caixa postal, aí eu deixava isso divulgado na internet, era... Aí qualquer pessoa, empresa, podia mandar. Hoje realmente é mais mailing de agência, que daí tem meu endereço e tal. Até tem essa caixa postal ainda, mas quem... Só quem tem, poucas pessoas têm. Mas no começo, assim, às vezes eu recebia... Ah, umas comidas estranhas, umas coisas assim, que eu falava... Meu Deus, o que será que tem aí? Não sei, assim, eu tô tentando lembrar. Mas isso era mais do começo, assim. Eu até tenho uma história, tipo, que eu recebia coisa... Vou tentar resumir. Mas quando eu ia pra... A primeira vez que eu fui pra Los Angeles... Primeira não, vai. De... Com a Premier... Hoje... Ah, enfim. Foi no lançamento de Moana. Eu lembro até hoje. Tava eu, a Tassi Acolé e a Tainara LG. E quando a gente chegou no aeroporto, tinha o cara motorista, tinha, tipo... A pessoa estranha ali, de terno, com buquê de flores. Tô falando isso, assim, de recebidos, porque esses tipos de recebidos, realmente, pra mim, foi marcante. Não foi a coisa que chegou em casa, mas sim, a pessoa foi até mim, me entregar. E era um buquê de flores, eu, tipo... E o cara era gringo, aparentemente. Eu falei, meu Deus, o que que é isso? E o cara só falou... Hi, Na Cardoso, is that you? Aí ele... Aí ele me deu um buquê... Falei, gente, vocês tão me zoando. Eu até achei que era a brincadeira das meninas. Stalker. E aí, quando eu vi, era uma carta, tinha um moletom dele dentro de um pacote, com o cheiro, o perfume dele. Tipo, umas paradas muito bizarras, assim, sabe? Hã? De um stalker. Era um stalker, porque eu tive muitos fakes. Pelo menos o perfume era bom. Não sei esse book, não, meu Deus. Eu fiquei com tanto medo, que eu falei, meu Deus, o que que esse cara vai fazer comigo? Ele vai perseguir por Los Angeles, socorro. Que perigo, cara. E aí, fora outro, um cara que chegou, assim, numa maleta... Eu vou dar um moletom com o meu perfume pra ela, ela vai se apaixonar por mim. Mas eu tô falando isso porque aconteceu, realmente, aí um outro negócio, que aí eu tava já numa outra viagem também, essa mesma mensagem de stalker, que era uns fakes do Facebook, que se passavam... Não era a Ana Cardoso, era a minha imagem com, sei lá, fulana... Era a Natália Jordan, tinha uns nomes lá. Aí eles descobriam o meu Instagram e achavam que essa pessoa era a pessoa do Instagram, entendeu? Tipo, como se eles estivessem falando comigo. Estavam encantados comigo, queriam namorar comigo. E aí eu tava só numa situação de, tipo assim, no meio de um lugar, tava saindo do evento da Disney, outra viagem. E aí eu comecei a sentir uma pessoa me seguindo, aí eu, linda, não assusta, eu falei pra minha mãe, mas tem alguém seguindo a gente? Aí eu só parei, assim, a gente parou pra pessoa também parar, e o cara veio com uma maleta. Aí eu falei, meu Deus, acho que ele vai tirar uma arma daí, né? Nos Estados Unidos. Ele tem que dar um presente, né? Um recebidos, assim, né? Presencialmente. E aí ele tirou um pacote, assim, e deu. Aí a Cris pegou, assim. Até hoje ela não me contou o que tinha nesse negócio. É mesmo? Ô louco, e aí? Falou que era um negócio pesado. A gente vai trazer a Cris aqui. Vai fazer um programa da Disney e participa do Psicopata Americano. Pois é, assim, não. Foi bem isso. O programa de Serial Killer. Caraca, velho. Pois é, assim. Mas, ai, coisas... Eu tenho muitas coisas, assim, com fãs, que as pessoas mandam, tipo, cartas e cards que eu guardo. Mas coisas estranhas. Ou até, tipo, alguém que mandar uma lingerie, assim, mas não tinha nome exatamente da pessoa. É. Ah, isso de pessoas, não de marca. Marcas, tipo... Ah, não, de pessoas. Assim. Essas coisas são todas de pessoas, seguidores. Mas de marcas, acho que... Tem alguma coisa engraçada? Agora... Ah, eu lembro que uma vez... Nossa, deixa eu tentar lembrar. Você falou que recebeu, tipo, comida de gato, pra fazer propaganda de comida de gato e eu nem tinha gato. Eu nem tenho gato, porque eu tô recebendo comida de gato, sabe? Nossa, eu sou péssima, assim. Que te mandam, que você olha e fala, mano, quem é maluco que me mandou isso que eu nunca vou usar isso, sabe? Tipo... Estranho, cara. Não, é que às vezes tem um CCB do X, assim, não que seja estranho, você fala, não... Às vezes eu falo, tipo, nossa, o que é isso, assim? É... Umas coisas... Não sei. Agora, é difícil lembrar, assim. Se você lembrar no meio do caminho, você falou da Cris, sua mãe, que trabalha com você. Como é também essa relação? Porque a Cris é sua sócia, né? Sim. Ela trabalha com você desde o D0, mas é sua mãe. Aham. Tipo, em que momento ela é a Cris, em que momento ela é sua mãe? É, a gente... A gente tem que saber separar, assim, todo o tempo. Às vezes eu falo, linda, você tá sendo minha mãe agora. Às vezes eu falo, né? Ela quer brigar com a... Ah, Cardoso, não com a Natália, filha, né? Então, às vezes eu falo, ó, aqui você já... Então, a gente vai entendendo os momentos, assim, meio se ligando. Mas a gente é muito profissional em vários quesitos, assim. Então, nós somos muito profissionais em vários quesitos. Então... E às vezes ela sabe... Até às vezes ela, tipo, tem uma coisa com a marca, que ela defende mais a marca, com a agência. Ela não vai defender a filhinha, entendeu? Tipo, ah, é a filhinha, nini, nini. Não, ela fala... Tipo, a Ná, ela me trata realmente como, tipo, a assessorada, entendeu? E ok, não vou ficar lá. Que bom que ela tá fazendo papel de assessora. Tipo, eu tenho que saber o momento que ela tem que ser a minha mãe, passar a mãozinha na cabeça, e o momento que ela tem que ser a profissional. Total. Mas a gente vai se ligando disso sempre. Às vezes a gente sabe que pode dar essa... A gente treta. Mas aí a gente sabe que a gente tratou no trabalho, não tratou com a mãe e filha. Mas eu falo, ai, lindo, desculpa, eu fui meio grossa hoje na gravação. Desculpa, mas amanhã a gente vai continuar essa... Desculpa, mas amanhã... Amanhã, passou das nove, a gente vai pra casa ver uma novela e tranquilo, assistir um filme. É, tipo... Mas amanhã vamos resolver esse negócio. É, só que a gente não tem, assim, a gente briga no trabalho, briga que eu falo. Às vezes tem uma discussão, não concordo com ela, não concordo comigo numa coisa, mas a gente tá sempre muito alinhada, né? Mas às vezes acontece. A gente já... A Cristé fala assim, a frase dela é... Ai, já tô acostumada, Ná, já tô acostumada. Porque às vezes, né, isso, tá acelerado, tá acelerado, tá acelerado, tá acelerado. Eu falo, linda, desculpa, desculpa, desculpa. Daí, é isso, a gente tem que saber. Mas eu acho que é um grande privilégio eu trabalhar com minha mãe, porque é uma pessoa que, pô, eu não tenho quem eu confio mais na minha vida do que minha mãe, assim, pra cuidar do meu dinheiro, pra cuidar da minha imagem, pra ser sincera. Às vezes ela é até grossa, às vezes, ah, não gostei. Eu falo, nossa, mano, calma aí. É, mas eu sei, eu sei que, tipo, isso não tá bom, ou você podia falar melhor, assim, tal, então, é a pessoa que eu entrego minha vida, assim, sabe? Você usa o nome linda pra virar a chavinha? A linda? É, tipo, eu já trabalhei uma vez com a minha mãe, e eu falava, Cris, posso falar com a minha mãe um segundo? Saca? Tipo, pra virar a chavinha. Você faz isso, trata de um nome quando tá com a mãe, e outro quando tá trabalhando? Talvez, assim, no começo as pessoas não sabiam que era minha mãe, que a Cris era minha mãe. Ela ia, né, em reuniões e tal. Claro, que se você olhar, a cara é muito parecida, né? Tal mãe, tal filha. Mas, aí a gente, não, vamos tratar a Ná e a Cris, né? Então, eu falava, oi Cris, tá na Ná. E aí, isso foi pegando, pegando, pegando. Eu acho que eu já, tipo, tinha visto alguma coisa no Instagram de vocês, e vocês tratando como Cris e Ná, eu tipo, falei, será que é a mãe? Chama de Cris. É, não, chama anos, mas, assim, quem começa a me seguir, ou não entende, quem não é super me acompanha, fala, mano, ela não é a mãe dela? Fica meio, oi, o que que é isso? Acho que não. É engraçado, né? Acho que não. Mas, é, realmente, assim, um jeito já pegou. E ela gosta de chamar ela de Cris, assim. Até meu irmão que não trabalha com ela, e eles moram juntos, até hoje. Ele fica, ele chama ela de linda, ou até às vezes ele brinca, ou Isabel, que é Isabel Cristina. Mas o linda veio, a gente foi pegando, assim, na prática, assim, sabe? O Pedro mesmo chama ela de linda, tipo, foi meio que virando um apelido, assim, sabe? Tipo, nem pra virar a chave. Eu acho que o Cris foi por virar a chave, e hoje já é, é difícil eu falar mãe. Quando eu falo mãe, ela fala... Ela nem olha, e depois ela fala mãe... Você falou mãe, eu até acho engraçado. Claro que, por exemplo, meu pai não vai falar o Wagner. Ele vai até ficar pedofino, assim, o meu irmão. Wagner. Que Wagner. Tem gente que não vai gostar, mas ela já pegou, acho que, o lado profissional e o lado materno. Eu passei algumas dessas, porque a minha mãe, em alguns casos, foi a minha advogada também. Então, às vezes eu tava em reunião, e eu tinha que chamar ela de doutora. Tipo, porque tinha outros advogados. É até mais sério, né? Você estava se metendo em encrencas? Não, às vezes era meio audiência, assim, tipo, o negócio, tava advogado da outra parte. Eu, ah, não sei o que, não é doutora, tipo, pra minha mãe, e tipo, aí eu, doutora, velho. Mas até dá vontade de ter dito, aí eu, doutora. Ah, é engraçado. Mas acho que faz parte, assim, acho que ajudou bastante a gente, né, a gente nisso, assim. E a galera já é muito, quem tá comigo ali é já, a Cris é a Cris, assim, a Cris é tudo, a Cris é a... Eu conheci a Cris também. É a Cris, assim, é muito... É, assim, até postei no vídeo com ela hoje, tipo, minha mãe largou tudo pra fazer o que ela faz hoje comigo, sabe? Tipo, cuidar da minha carreira. E uma dúvida, vocês nunca pensaram em escalar isso, sob a ótica de um negócio? Porque ela faz isso muito bem. Vídeo, sucesso, por ser, também devem estar. Olha, é uma das coisas do projeto da vida, assim. Inclusive, a gente fala muito disso com o Pedro, a gente tem essa coisa de expandir, de criar um negócio... É, porque o Pedro já tem essa ver, né? Ele tá aqui, inclusive, vai gravar com a gente também, daqui a pouco a gente vai abordar isso. Eu sou um pouco milpia, eu e Nero. Que além de... Tudo bem que a gente deixa pra falar dele no episódio dele, mas além de artista, também é empresário, João Guilherme. É, ele gosta de entender. Tem essa ver, e vocês têm isso, vocês nunca pensaram em, tipo, pô, peraí, se fez com a Natália, deu certo. Por que, talvez, não criar novas Natálias embaixo, sabe, da sua estrutura? A gente tem... A gente pensa isso muito, 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 muito. E tem uma coisa que eu tenho contato com muitas pessoas, né, do meio, e que são muito mal assessoradas. Exato. Muito. E você vai falar, meu Deus, que vontade de abraçar e pegar no colo, e, tipo, vem aqui, eu vou cuidar. Tá tudo errado. Ou você vê umas coisas, e você fala, nossa, que medo. Tipo assim... Ah, nossa, tem muita história, muita história, assim, de pessoas grandes e até pessoas que estão, ou pessoas que estão começando, enfim. E vontade a gente tem, é só... A gente também vê muita coisa que a gente se inspira e fala, ó lá. Mas é isso, acho que é o tempo, a gente precisa criar um tempo a mais pra isso. E estrutura, pra gente fazer... Eu não vou fazer um negócio e fazer mal feito. Eu quero, quando for fazer isso, eu vou fazer isso, tipo, caraca, sabe? É muito louco, porque... Acho que precisa dessa construção. Eu já vi muito isso também, tipo, muito artista muito bom, muito grande, que chega pra trabalhar com a gente, e o pai estraga a carreira dele, sabe? Tipo, ele não aceita nada, então é muito perigoso. Mas é que é esse lance também, tipo, eu já vi muita... Muitos criadores, criadores, enfim, que eram os pais também, assim como a minha mãe, mas que foram muito os pais, e não os empresários, não souberam. Exatamente isso. E aí você fala, nossa, daí queima pra caramba, queima com a agência, queima com... Porque a pessoa não sabe ser profissional, é isso. Não porque a pessoa não ter... É só porque tem que ter experiência, tem que ter o molê, né? É difícil. Não, é um trabalho muito assíduo, tem que ter conhecimento do negócio, não é? Tipo assim, ah, só precisa de alguém pra responder e-mail e pra fechar contrato, né? Tipo, as alçadas somem. Eu falo com o lugar de fala, porque... Lá, e-mail, não vi isso aí. Em 2012, 2011, a Gabi Lopes me chamou pra ser empresário dela, tipo, do nada, porque eu era amigo dela, que fazia mais negócio e tal. E aí eu também achava que era isso. Tipo, ah, vou ter que responder e-mail e tipo... E aí, cara, você percebe que não tem nada a ver, que é um mercado que você tem que ter aquelas skills, você tem que, tipo, entender, estudar e tá a fundo. Sim. Existe todo um backstage, né? A Natália não é só a Natália, né? A gente tá falando aqui só do cargo, talvez, de empresário e tal, que a sua mãe exerce. Mas tem mais um batalhão de gente trabalhando pra empresa na Cardoso. Aí você falou da sua mãe, tem, tipo, o advogado, tem a contadora, tem pessoas na equipe, tem, tipo... É isso, assim, a gente constrói o lance. Mas falando nisso, Natália, tem alguma história grog que... Engraçada pra você contar pra gente? Isso, a gente vai perguntar pra todo mundo. Aproveitando... Alcoolizada? É, fala assim, aquela história de beba, aproveita que o drink deve ter dado uma subidinha. Nossa, deu, viu? Deu um brilho, né? Calma, tem um catraca ainda também, viu, gente? Já dá, né? Hoje a gente vai fazer um catraca aqui, que... Olha, inclusive esse drink aqui tá bem gostoso. O que que ele é? Ah, vamos lá. Ele tem gin, xarope de pêssego e suco de limão. É super simples, cara. Estrutura de sour. Duas partes de destilado pra uma de doce e uma de limão. Nossa, delícia. O expert falando é... Ah, gin... Aí você dá na minha mão pra eu fazer isso, você vai ver a carta que faz isso aí. Não vai. Não, eu sou gin, xarope, não sei o que lá. A gente bebe, mas não fica bom assim. Não vai, não vai. A gente não deixa de beber porque tá feio. Inclusive, vocês em casa, né? Os sublianos, né? Cara, a gente... Qual que é o drink lá que você fez? O catraca, nós vamos servir aqui já já. A gente vai servir o catraca aqui no Drogue pra todos os convidados. Porque o tio ficou na churrasqueira. É, ele tava tipo assim, ó... E eu comecei, eu tava de bartender ali. Mas eu sou o tiozão do churrasco, né? Essa é a minha principal alocação. Todo o resto é resto. O Pedro aprendeu com você, né? Você sabe, ele deve falar isso no podcast, né? E namoro uma vegana, cara. Olha lá. E a minha piração foi fazer churrasco. Mas enfim, desafios que a vida coloca pra gente aí. Desafios. Mas você falou do catraca. A gente vai servir o catraca aqui pra todo mundo. O catraca é um drink que a gente inventou, uma receita do Dan, na verdade. Uma descoberta, porque era só isso que eu tinha em casa. Vocês jamais saberam a receita. Mas a Natália já provou. Provei. Nossa, você fez bem bem, assim. Porque a gente tomou... Você fez a jarra, né? Duas jarras. Duas jarras de catraca. Muito gostoso. Mas tá, uma história. Ô, Diogrão, você prepara uns catraquinhas pra gente? Faço, faço agora. Ô, louco meu, eu saí daqui hoje tropeçando. Conta uma história boa pra gente. Inclusive, eu tenho uma muito engraçada. É que a gente tava numa festa. Eu, você, o Pedro. O Di. O Di Ferreiro vem aqui também. Ó lá. E a gente ficou tudo lá, grogue, né? A gente tava bem alcoolizado, né? Tava. Já tava aquele calor, tipo, nossa, caraca, faz muito tempo que a gente não se vê. Exato. Estamos aqui, aquele calor de emoção. E aí, a gente, cara, a gente precisa se ver mais, a gente precisa se ver mais. Por que que a gente não vai pra Machu Picchu? Lembra disso? Como é que surgiu isso? Eu não lembro quem deu a ideia. Eu acho que eu perdi, acho que eu perdi. Cara, surgiu isso. Do nada, Machu Picchu. Não, eu tava... É, não, a gente tava assim, ó, vamos ver passagem pra amanhã. Vamos fazer alguma coisa amanhã. Aí fala, vamos pra Machu Picchu. Eu falei, como assim? Mas beleza, eu comecei a procurar. É o quê? Era assim que eu ia parar no Largo da Batata. Eu comecei a procurar passagem, foi doido. E a gente não levou isso, ó lá. Mas vocês não foram? A gente foi sóbrios. Não, eu acordei e falei, não, foi brisa. Foi brisa, foi brisa. Não fomos, mas eu iria, ó lá. Não, a gente devia ter levado a série. Será que tem passagem essa hora ainda? Olha lá. Eu lembro que aí a gente começou a falar, não, porque acho que Machu Picchu, tal, vai virar sei lá o quê. Aí a gente falou, não, achei que era urgente, vamos agora, vai que... Mano, mas peraí, como que vocês estavam no rolê, na balada, aí vocês tocaram aqui a repé pra Machu Picchu? Não faça a menor ideia, não vou me lembrar. Sei lá. Eu já acho estranho se a gente, numa roda de bar, falasse sobre isso. Falasse, é, planejar, né? Não sei de onde veio a... Não sei, coisa que o Alco faz, né? Vai saber. Mas isso aí, ó, já tem uma história juntos. É... Nossa, tem coisas. Opa, chegou o catraquinho aqui. Opa. Olha lá. Quero provar o seu catraca. A sua... O seu... O seu drink, né? Acho que é... O seu catraca. Foi confusa. Tá aqui na saúde. Fechou. Muito obrigada. Não vou te apresentar que você já conhece o drink. Já tomamos duas jarras. Apresentado por vocês de duas jarras. Mas eu esqueci, qual que é o álcool envolvido? Não vai ser. Não vamos falar. Ah, é um segredo. Vai virar o drink. Um segredo. Misterioso. Tá. Realmente é um mistério para mim também. Depois vocês me contam aqui, tá? E é impossível descobrir o Dan. Quando fez a receita, não falou o que era também. Eu tentei, tentei, tentei. Você não encontra. Mas enfim, seguindo. A gente estava falando do rolê de bêbado mais... Grog, é, o Grog, né? Falando assim. Gente, então. Tem muitas histórias, né? É difícil selecionar uma. Temos a Machu Picchu. Bem relembrada. Olha, vou contar duas rapidamente, assim. O Pedro tem uma coisa aqui. Todo aniversário dele a gente fica muito doido. Certo. É. Foi o último. Justo. Talvez foi o último, né? Que foi em janeiro. Quase uma das últimas festas pré, né? Antes da pandemia. E aí, eu sou a pessoa que é... Que faz o quê? A fiscal da bebida. A fiscal da loucura. Que eu gosto, o quê? De deixar todo mundo doido. Enquanto a pessoa não fica... Você fala, não dá. Meio sobra. Esse copinho aí tá parado. Eu fico assim, vai, vira, vira, vira. Tá criando dengue aqui já. É, fala, olha lá, 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 lá. Eu faço as pessoas ficarem bêbadas junto comigo, entendeu? Então eu sou a fiscal realmente, assim, ó. Sim. Tipo, observa todo mundo. A pessoa dá uma bocejadinha e fala, bocejada? Que isso? Não tá louco. São duas da manhã ainda. É duas da manhã. Você tá bocejando. Quando a Natália tá num bar, o dono do bar deve amar ela, né? Faz com que muito mais. Nem conto. Não, eu tenho limite, né? Mas assim, enquanto... Minha meta é sempre assim, ó. Quero ficar, tipo, assim, alcoolizado, né? No mínimo, assim, sai, uuuh. Claro. E aí, ok. Tenho essa coisa dentro de mim. Até com umas amigas minhas, um grupo de amigas, a gente faz até a contagem dos 5, 4, 3, 2, 1. Enquanto eu não fechar a mão, você não pode parar de beber. Entendeu? Pra gente chegar numa coisa, assim. Gostei. A Natália trancou a faculdade, mas ela tem o espírito universitário. Tem. O espírito. Nossa, tem várias histórias também. Por isso, ela terminou, ela trancou e aí o espírito não foi embora, né? Faltava ainda dois anos pra eu ficar, vi a loucura, né? Da faculdade. Pois é. Os bares de manhã, uma cervejinha. Mentira, eu não vou fazer isso, não. Mas, é que uma última história foi simplesmente, ok, tava nessa fiscalização. Ia até fazer uns baldinhos com vários canudinhos, antes da pandemia, né? Quando a gente, todo mundo colocava o canudinho junto. E aí, eu me deparei, muito doida, às 5 da manhã, sei lá que horas que é. E a gente tem uma porta de vidro lá em casa pra fechar lá o terceiro andar. E alguém, alguém fechou. Eu não vi, né? Eu não vi a porta de vidro. Você tá brincando. Eu deito de cara. Bêbada. Assim, ó. Pá! Aí, eu, nossa. Só que eu não sabia se eu ria, se eu sentia dor. Mas não quebrou o vidro. Mas eu tinha um pouco de amigos, nem dá pra sentir vergonha. Aí, eu falei, mano... Mas, gente, eu tava tão doida que eu não vi a porta de vidro. Não vi, eu não vi, eu não vi. E aí, eu fiquei simplesmente com uma marca aqui, um roxo. E minha cachorra, né? Nossa cachorra, Cel. Já quando você fez com ela, parece que eu senti a dor dela, assim, sabe? Eu falei, nossa, que merda, tadinha. E aí, ela deve ter visto falando... Aí, ó. Olha lá, viu? Sentiu? Não sou, Cel. Olha lá, olha lá. É, então, foi isso, basicamente. E outra coisa... Ah, várias, né? Mas uma bem memorável foi em Nova York. A gente foi encontrar, eu e eu, né? Duas amigas minhas de 20 anos. Então, são amigas de, realmente, infância. A gente tava, assim, na o quê? Na empolgação, né? E aí, elas iam apresentar vários bares. A gente foi em cinco bares, totais. Durante a noite toda. Foi o Becrawl do Speakeasy. Então, a gente foi primeiro no rooftop. Já bebeu, sei lá, três drinks. A gente foi pro Speakeasy. Speakeasy, pra quem não sabe, são bares escondidos. Bares, né? Tem toda a história, né? De muitos anos atrás, que era proibido, enfim, né? Só pra gente não entrar em detalhes. Mas foi num Speakeasy animal, assim, que era, mano, tipo, muito escondido. Um portãozinho, tal. Você tinha que falar um código pra entrar. E você nem bebia em copos. Era em xícaras. Que é bem, realmente, a vibe do Speakeasy. Só que aquelas xícaras eram tão profundas e, nossa... Aquilo lá foi, sei lá, uns quatro, assim. A gente saiu de lá tombando. Aí, depois, foi pra outro lugar. Que aí, a gente tomou chó. Só sei que a gente bebeu muito. E aí, quando a gente se deu conta, a gente não tinha o quê? Comido. Não tinha jantado. Certo. Aquela cagada, né? Já você bebeu sem comer. É meio complicada a situação. Meio complicada. É tipo hoje aqui, que a gente não comeu nada ainda. Já estamos no terceiro drink também. Olha lá, tipo a gente. A gente já não comeu. Talvez possa ser um pouco ruim daqui a pouco. Saindo daqui, o pessoal do Vinil Burger mandou uns burgers pra gente também. Então, vamos estar muito bem amparados. Valeu, Vinil. Gente, só sei que assim, foi, 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 foi. Aí, a gente tava se divertindo pra caramba. Daí, depois a gente foi no bar, a gente arranjou uma briga. A gente tá tudo bêbado. Com os caras lá do bar. Imagina o Pedro arrumando briga. O cara mais pacífico do mundo. Gente, quem arranjou briga foi a primeira minha amiga. Aí, minha outra amiga. Daí, o Pedro já entrou também. Caraca, vocês estão defendendo. Aí, xingar inglês é maravilhoso. Fosso, já. Nossa, usou todos palavrões possíveis em inglês. E a gente sai de lá. Nossa, realmente precisa comer. Isso começou a me dar um... Gente, aquele famoso PT, né? Ah, mas PT em Nova York é chique, não é? Chiquíssimo. Claro. E no Uber. Nossa, imagina, o cara queria o quê? Aí, até a minha amiga lá, que ela tinha pedido Uber pra gente. Aí, tem uma coisa de taxa. Tomou multa. É incrível. Luta em dólar, gostosa. Luta em dólar, né? Ah, imagina se fosse hoje. Nossa, tá maluco. Aí, cadê? Ah, endividada, né? Tem que fechar uns 10 públicos. Tem que fechar muita pública pra pagar essa boca. Mas, ai, gente, muita história, assim. Eu lembrando, mas é isso, basicamente. Pô, é normal. Essa tripla foi uma que eu quase encontrei vocês lá, né? Tipo, acho que... Então, quase. Você tinha ido. É, eu pousei e vocês estavam subindo. Tipo, a gente... Você deu dicas pra gente. É, foi isso mesmo. Podia ter vivido essa história. Ah, exatamente. Temos o roteiro planejado já. Não sei pra qual a gente vai primeiro. É isso. Chamar o Di, inclusive. O Di tá aí, acabou de chegar. Já tá fechado, ó lá. É isso. Maravilhoso. Irado. É, eu acho que a gente vai fechando por aqui, então. Antes de tudo, primeiro, queria, óbvio, agradecer a Nath. Ah, obrigada a você. Foi um prazer ver você aqui com a gente. Obrigada. Espero que você tenha gostado da experiência de conhecer o nosso Spikiz. Não é Nova York? Acho que você não vai dar PT no Uber hoje também. Não, não sei. Sem treta, sem vômito, né? Isso aí. Exatamente. Não é o Cassino de Monte Carlo também. Entre amigos. Exatamente, exatamente. Não é o Cassino de Monte Carlo também. É, exatamente. O Barmer é bom, né, velho? É, mas o Barmer é bom, né? É simpático, sem treta. É simpático, a controvérsia. O apelido dele é Ogro, né? Mas é uma fofura. É uma fofura. Queria agradecer o Ogrão também. O Ricardo, os nossos patrocinadores, Tayser, London. Todos os nossos parceiros também, a Hub, a Chance House, que disponibilizou também o Spikiz pra gente. O Vinil Burger, que vai mandar uns burgers aqui pra gente. Ice for Pros, Apotec, que são os coquetéis engarrafados que a gente tomou aqui também. Que a gente ama. E até a próxima. Se inscreve aí no canal pra gente também, que a gente precisa disso, né? Começando nessa vida. Nunca falei isso na vida. Nunca achei que fosse falar, mas se inscreve no canal aí. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Ativa o sininho pra não perder nada. Ôná, fala pra gente aí. Então, o que tem que fazer que a gente não fala. Faz a chamada, por favor. O que as pessoas têm que fazer? Pra quem chegou agora, não se esquece. Se inscreve no canal pra ficar por dentro de tudo. Ativa a notificação, viu? Vai chegar aí no seu celular. Compartilha com os amigos. Comenta aqui embaixo, ó. Dá um joinha. Arrasta pra cima com o meu cupom. Mentira, não tem isso. No YouTube, não. Ainda não. Ainda não. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, Ná. E com o sininho está. Valeu, mas. Valeu, mas.